Como ver o e-mail da conta do Instagram? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Vídeo de hoje você consegue ver o seu e-mail registrado em sua conta do Instagram. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, já estou aqui no meu Instagram, para você que não conhece, tá? É arroba mundopaivainfo, estou sempre colocando dicas, tutoriais, tudo que é importante para você. Vou deixar no link da descrição desse vídeo, caso você queira adicionar. Então vamos lá para o vídeo, galera. Esse método aqui é para você descobrir o seu e-mail cadastrado, tá? Não é para ver o e-mail de outra pessoa. Ah, Léo, por que não dá? Simplesmente por uma questão de privacidade. Imagina uma conta grande de 2, 3 milhões de membros, de pessoas registradas. Imagina a falta de privacidade que essa pessoa teria caso o seu e-mail fosse vinculado, fosse mostrado. Então, para uma questão de segurança, esse e-mail fica oculto, tá? E sua própria pessoa pode ver o seu e-mail registrado, ok? Então, geralmente você iria clicar aqui em cima, tá? Nos três traços, é por aqui que você faz a maioria das configurações, mas nesse caso não é por aqui, tá? Você vai clicar aqui embaixo, caso não esteja no seu perfil, na foto do seu perfil. E agora você vai clicar em editar perfil. E em editar perfil, você vai procurar a opção opções de contato, aqui embaixo. Em opções de contato, você vai conseguir ver o seu e-mail registrado. E é só isso, você já conseguiu ver o seu e-mail registrado aqui no Instagram. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!